Oi, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto específico, mas antes eu quero dar uma retomada no que a gente falou no vídeo passado. A gente falou sobre habilidades analíticas e fez uma autoavaliação sobre cinco habilidades muito importantes para a gente usar no dia a dia como uma analista de dados. Se você não viu, volta lá, dá uma olhada, faz a sua autoavaliação, escreva seus planos, suas metas e volta para cá. Bom, hoje a gente vai falar sobre ferramentas principais que a gente utiliza no dia a dia como uma analista de dados. E eu vou focar no Excel ou Google Sheets, Google Planilhas, porque eu acho que são as... Para começar, é o mais importante. Basicamente, a diferença entre as duas está em questão de licença, Excel, você precisa ter uma licença Microsoft, e aí essa licença Microsoft pode ser conectada a um Office 365 na sua empresa, ou uma licença de aluno, ou você pode pagar por ela. Vou focar hoje em Google Sheets, porque é uma ferramenta que é gratuita, é claro que tem limite de linhas que você pode utilizar, mas vou pensar nesse acesso especificamente, tá? E aí, eu quero partir do pressuposto de que podem aparecer pessoas aqui que nunca tiveram contato com a análise de dados, estão olhando para isso pela primeira vez, então eu quero pensar bem lá no básico. Se você já tem contato com isso no seu dia a dia, você pode pular para um outro step, ou entender um pouco desses conceitos de uma maneira diferente. Então, eu acho que o mais importante, e eu vou compartilhar aqui a tela, peguei aqui uma planilha vazia, fui lá no google.com barra sheets, ou planilhas, depende se está usando em português ou em inglês, e, bom, a gente sempre está atento ao conceito de linhas e colunas, né? Então, eu tenho linhas, tenho colunas e tenho uma célula, que basicamente é a interseção entre a linha 1 e a coluna A, que é basicamente essa A1, é a célula. Quando eu clico, eu vou clicando e vou levando para baixo, eu estou falando de células, e aqui eu estou falando de uma linha, e aqui de uma coluna. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque, basicamente, tudo que você vai fazer vai estar conectado com isso, quando você está tratando do Excel. Então, o Excel ou o Google Planilhas são ferramentas muito poderosas, você consegue facilitar a sua vida, você consegue usar funções, usar fórmulas, criar tabelas, fazer gráficos, criar tabelas dinâmicas, consegue vincular essas informações, você pode conectar com um Power Query, você pode conectar com um Power BI, você pode usar com o Google Data Studio, puxar informações diretas. Então, tem muitas funcionalidades no Excel que são extremamente importantes, e isso ajuda na formação, da gente pensar na estrutura de dados, e aí pensando aqui em dados estruturados. Eu acho que é importante a gente falar mais adiante um pouquinho sobre formatos, eu acho que a gente vai sempre a gente ficar observar os formatos que a gente está utilizando, se a gente está usando na nossa célula um texto ou um número, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você fazer um cálculo ou se você tem um campo texto, como isso vai ser aglutinado quando você vai fazer uma análise, por exemplo, uma análise de texto. Então, é importante ficar muito atento aos formatos, formato de número padrão, então, no Excel, por exemplo, esse formato de número já é o padrão deles, mas se você colocar no formato geral, ele vai ser exibido de outra forma, então, no geral, por exemplo, você arredonda números decimais, né? E aqui é sempre bom você estar olhando para isso, se você está olhando para um número, se você está olhando para um número decimal, formato é fundamental para quando você está fazendo as suas operações. Você também tem a possibilidade de moeda, que vai fazer toda a diferença quando você estiver fazendo um cálculo de contas, por exemplo, e aí, mais lá na frente, a gente pode falar especificamente sobre como customizar essa moeda, você pode usar aqui, né? Por exemplo, se a gente fosse querer um real, e a gente colocar aqui, aplicar. Então, o formato é muito importante porque ele vai determinar o que você está fazendo dentro do Excel. Então, se você tem um texto, se você tem um número, se você tem uma porcentagem, a formatação de data e hora é uma formatação extremamente importante, tá? Porque aqui você também consegue customizar, pode usar a formatação original que ele te dá aqui, mas você também consegue customizar esse número de data, customizar aqui de diversas formas e aplicar. Depois a gente vai entrar no detalhe disso aqui, eu estou querendo trazer só uma visão mais macro. Então, o formato é algo extremamente importante para quando a gente está trabalhando. E aí, a gente pode falar também um pouco sobre fórmulas e funções. As fórmulas, elas vão ajudar você a facilitar a sua vida, né? Então, eu posso fazer uma fórmula de soma que é a mais simples. Aqui está em inglês, eu vou usar o sum, mas, em geral, a gente pode ter o soma. Basicamente é, você vai em basicão, venho aqui, nessa parte onde eu tenho a função, ou clico na própria célula, então, tenho duas opções de fazer isso. Vou clicar, vou colocar um sinal de igual e vou digitar o nome da função. Aqui, estou usando a função soma, né? Depois, eu aperto o tab e aqui eu escolhi a célula A1 e a célula A2. fechei, somei. Bom, quero fazer uma soma agora de todas essas somas que eu fiz aqui. Eu vou digitar o igual, vou digitar a soma. Aí, se eu quero digitar, em vez de selecionar, eu venho aqui, digito a célula A1, venho até a célula A4, fechei e eu tenho a soma. É bem importante a gente ficar, observar que aqui nesse cantinho, aqui embaixo, no canto inferior direito, a gente tem algumas possibilidades de ver soma, de ver média, de ver o mínimo, de ver o máximo, de contar quantos números tem e de contar quantas linhas eu tenho. Isso aqui é bem importante para a gente entender os conceitos mágicos. Mais lá na frente, eu quero falar um pouquinho sobre fórmulas e funções e trazer alguns detalhamentos. Também vamos falar sobre tabelas dinâmicas, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente falar. Ah, venho aqui e nomeio o meu documento. Tabela, aula, e ele vai estar lá no meu Google Drive para quando eu precisar. Depois a gente vai falar de como conectar isso. Eu queria trazer esses conceitos básicos. Eu vou deixar aqui uma lista de módulos do próprio Microsoft Excel e do Google Sheets para essas coisas mais básicas. Eu acho que são conteúdos em que já estão disponíveis e aí também não faz sentido eu me aprofundar aqui. Depois eu quero ver por temas específicos, então, tabelas dinâmicas, formatação, conexão com algumas fontes de dados ou uma conexão com um Power BI, por exemplo, mas acho que era importante trazer esse conceito macro. Então, hoje, recapitulando, a gente entendeu que o Excel e o Google Sheets é uma das ferramentas mais importantes no dia a dia de um analista de dados e mesmo que você trabalhe de uma maneira automatizada, que você já faça a conexão com APIs ou APIs, mesmo que você trabalhe com ferramentas mais parrudas, é sempre bom conhecer o bom velho Excel, porque ele vai te direcionar, vai te ajudar a estruturar pensamento, vai te ajudar a manter uma linearidade de pensamento para você conseguir se articular e fazer, entender com mais profundidade as outras ferramentas. Então, eu acho que é super importante, vou deixar aqui alguns links para você se aprofundar. Acho que esse é o passo número um para quem está interessado em uma carreira de análise de dados. Tá bom? Amanhã, o próximo vídeo, dependendo de como você está seguindo esse canal, a gente vai falar sobre, um pouquinho mais sobre Excel e outras ferramentas. Tá bom? A gente se vê lá. Um abraço. Até. Tchau. 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 Tchau.